Olá, gente! Tudo bem? Quando eu morrer, querem em fralda de camisa. Silêncio! 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 Silêncio, por quê? Silêncio, por quê? Vai ter discurso? Vai ter discurso. É velório? Morreu alguém? Se não morreu, está perto. É só um nostalgia aí. Vocês desejam alguma coisa? Desejo, sim. Seu telefone, gata! Seu telefone, gata! Seu telefone, gata! Seu telefone! Silêncio, por quê? 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 Com licença, senhorita. Pois não. Por favor. A semana passada eu levei um livro Aqui tem minha ficha Mas eu vou pagar o livro É que meu filhinho tem um aninho de idade, só entende? E ele comeu todo Comeu todinho Ô, seu Antônio Seu Antônio, lá em casa sucedeu-se a mesma coisa comigo Não fica triste assim, não? Só que não foi com criança, foi com papagaio Eu tava com o livro de cabeceiro exorcista assim E o papagaio veio e comeu todo o livro do exorcista E no senhor não aconteceu nada com o seu papagaio? Não, quando o papagaio acabou de comer ele falou Engraçado, gostei mais do filme Zaca Que livro é esse que você tá lendo? É Lamparina Estrangeira Deixa eu ver Candelabro Italianes Ué, e não é a mesma coisa? Cala a boca, vou te dar Aqui tá, tá na dúvida Desamor, quer dizer, desamor É amor com dez pessoas? Não Desamor Às vezes a palavra dez quer dizer sem Que eu vou te dar um exemplo Desacompanhado, quer dizer Sem companhia Desabrigado Sem abrigo A palavra dez, às vezes quer dizer sem Dez quer dizer sem? Sem Ah, agora eu sei o que é que Agora que eu me toquei O que, hein? Porque eu li aquele livro A Condessa Descalça A CIDADE NO BRASIL